O que é a tarefa? O que fazer sim, mudar os municípios em que vivemos. O prefeito a gente conhece, a Câmara fica até perto da nossa casa, é só e exclusivamente não deixar escapar nada, nada mesmo. Tudo o que de ruim existe em Brasília nasceu nos municípios. Se cuidarmos de nossos municípios, faremos nascer uma nova Brasília. Até a próxima.